Possível reaproximação com o governo Bolsonaro de vídeo PSL. Levi Guimarães. O presidente Jair Bolsonaro vem ensaiando uma reaproximação com o comando do PSL, partido pelo qual ele se elegeu, mas se desfiliou no ano passado. Nos últimos dias, ele telefonou ao presidente do partido, o deputado Luciano Bivar. Segundo fontes próximas ao parlamentar, a conversa foi amistosa e pode indicar uma reconciliação. Bolsonaro chegou a romper com Bivar devido a atritos internos que tiveram como estopim a disputa pela liderança da legenda na Câmara. Desde então, o presidente da República tem trabalhado pela criação do Aliança pelo Brasil, enquanto o PSL segue votando com o governo na maioria das pautas, mas também tem criticado algumas atitudes. Em abril, o partido chegou a entrar com o pedido de impeachment de Bolsonaro após a polêmica com a troca de comando da Polícia Federal. Porém, a maioria dos parlamentares do PSL vê uma reconciliação com bons olhos. Eles negam que estejam em andamento tratativas para uma aliança formal com o governo e elogiam a mudança de postura do presidente Jair Bolsonaro nas últimas semanas, quando tem moderado o tom nas declarações. Para o ex-líder do partido na Câmara, delegado Valdir, o movimento é natural. O PSL não será coaptado. O PSL já vota 95% com o Brasil. Nós votamos com o Brasil e isso acaba implicando em votar com o governo. A situação divide o partido. O líder no Senado, Major Olímpio, compara o movimento à aproximação do Planalto com os partidos do Centrão, que passaram a indicar membros no governo. Major Olímpio disse que foram oferecidos a ele 30 milhões de reais em emendas extras, mas recusou. Ele ameaça sair do partido caso alguma aliança se concretize. Se essa reaproximação e com esses componentes sóídidos de tomar lá da cá, de dar cargos para sindicatos por parlamentares, eu não quero cargo de nada. Agora, o partido, se a grande maioria entender, como me parece que vai entender, eu não tenho outra coisa que fazer. O diretório do PSL de São Paulo é contra uma reaproximação. Em nota, o presidente do partido no Estado, o deputado Júnior Bozella, disse que tentaram dizimar o partido para reconstruí-lo com o propósito de servir aos interesses de um grupo e que o governo se vendeu para garantir a sua sobrevivência. O deputado afirma que surge um Jair Bolsonaro arrependido, mas aponta que o PSL não se arrependeu. De Brasília, Levi Guimarães.